Campeonato Pernambucano no Arruda em Recife, o Sport e o Santa Cruz jogaram. Fernando faz o passe na medida para Leonardo. Ele marca 1 a 0 o Sport aos 37 minutos do segundo tempo. Já nos descontos, depois da troca de passes errados, Givaldo chuta cruzado e Marcelo completa. Final Santa Cruz 0, Sport 2. Náutico e Porto decidem o turno quarta-feira que vem.